Às vezes, sentimos que podemos lidar com tudo que a vida nos traz. Outras vezes, até o menor problema parece grande demais para enfrentar. Qual o motivo disso? Não se trata apenas das situações que enfrentamos. Muitos de nós já nos sentimos chateados com algo que normalmente não nos afetaria. Por outro lado, também podemos nos recuperar de grandes contratempos, considerando-os apenas uma parte normal da vida. A chave não são os eventos em si, mas sim a nossa força mental. Essa força nos ajuda a não nos deixarmos abater por pensamentos negativos, permitindo-nos navegar pelos altos e baixos da vida diária. Assim como a força física, a força mental é como um músculo que podemos fortalecer para melhorar nosso bem-estar geral. Algumas pessoas conseguem se recuperar rapidamente de falhas pessoais, enquanto outras acham mais difícil. Quando a vida te derruba, você se levanta e encara as coisas facilmente ou se sente realmente sobrecarregado, duvidando da sua capacidade de lidar com o desafio? Se você está no segundo grupo, não se preocupe. Existem oito hábitos do budismo para se tornar mentalmente forte e você pode aprender e melhorar sua resiliência mental através da prática, disciplina e trabalho duro. Nossa resiliência é frequentemente testada quando coisas inesperadas e ruins acontecem, como perder alguém querido, um emprego ou o fim de um relacionamento. 1. Desenvolver habilidades Construir força mental no budismo envolve desenvolver habilidades que aumentem a resiliência. Esse processo promove um senso de domínio e competência crucial durante momentos difíceis, além de aumentar a autoestima e as habilidades de resolução de problemas. As habilidades específicas a adquirir dependem do indivíduo. Por exemplo, aprimorar habilidades cognitivas, como memória de trabalho ou atenção seletiva, pode melhorar o funcionamento diário. Alternativamente, aprender novos hobbies por meio de abordagens baseadas na competência pode ser benéfico. Aprender habilidades em um ambiente de grupo oferece vantagens adicionais, como apoio social, que nutre ainda mais a resiliência na busca da força mental. A abordagem budista para o desenvolvimento de habilidades vai além do entendimento convencional de adquirir expertise ou conhecimento. Ela mergulha na cultivação de virtudes e qualidades que contribuem para um caráter resiliente e bem arredondado. A base do desenvolvimento de habilidades no budismo está na prática da atenção plena. A atenção plena não é apenas uma técnica, é uma maneira de estar completamente presente em cada momento. Ao aprimorar essa habilidade, você traz uma consciência elevada para seus pensamentos, emoções e ações, criando uma mudança profunda em como você navega pelos intrincados cenários da sua mente. A atenção plena no contexto budista é mais do que uma ferramenta de redução do estresse. É a porta de entrada para o autocontrole. A prática envolve prestar atenção deliberada ao momento presente sem julgamento. Através da meditação da atenção plena, você desenvolve uma consciência aguda de seus pensamentos e emoções, permitindo que você responda a eles com clareza e intenção. A atenção plena também se estende às suas atividades diárias, seja comendo, caminhando ou realizando tarefas rotineiras. A prática de estar completamente presente no momento aprimora sua consciência geral. Essa consciência elevada se torna uma ferramenta poderosa para entender os padrões da sua mente e se libertar das reações habituais. No budismo, o desenvolvimento da força mental é inseparável da cultivação da compaixão. A compaixão não é apenas a simpatia pelo sofrimento dos outros, é uma força ativa que o impulsiona a aliviar a dor daqueles ao seu redor. Ao estender a compaixão a si mesmo e aos outros, você cria um reservatório de força interior que pode resistir aos desafios da vida. A prática da meditação de bondade amorosa, um aspecto fundamental dos ensinamentos budistas, envolve gerar sentimentos de benevolência e compaixão consigo mesmo e com os outros. Essa prática não apenas promove um senso de interconexão, mas também fortalece sua capacidade de responder às dificuldades com um coração compassivo. 2. Equanimidade Uma qualidade frequentemente enfatizada nos ensinamentos budistas é a capacidade de manter estabilidade interna e paz diante dos altos e baixos da vida. Desenvolver equanimidade não significa se tornar indiferente ao mundo. Envolve cultivar uma mente equilibrada e constante que possa navegar pelas flutuações inevitáveis da vida com graça. Práticas meditativas, como o vipassana ou meditação da visão profunda, desempenham um papel significativo no desenvolvimento da equanimidade. Através dessas práticas, você observa a impermanência das sensações, pensamentos e emoções, aprendendo gradualmente a se desapegar de sua natureza transitória. Esse desapego se torna uma fonte de força, permitindo que você enfrente desafios sem ser dominado por eles. Enquanto o desenvolvimento de qualidades internas é crucial, o budismo também reconhece a importância de aprimorar habilidades práticas. Essas habilidades, sejam profissionais ou pessoais, capacitam você a se envolver significativamente com o mundo. No budismo, o conceito de meio de subsistência correto enfatiza a importância de se envolver em um trabalho ético, que contribua positivamente para a sociedade e esteja alinhado com seus valores. Considere suas habilidades como ferramentas em uma caixa, cada uma servindo a um propósito específico. Avalie e refine regularmente essas ferramentas, garantindo que estejam afiadas e bem cuidadas. Essa abordagem não apenas melhora sua competência em várias áreas da vida, mas também instila um senso de confiança e auto-eficácia, componentes cruciais da força mental. 3. Estabelecimento de metas O budismo enfatiza a importância de definir intenções e metas claras. Embora a jornada de autodescoberta possa parecer como navegar em águas desconhecidas, ter uma meta fornece uma bússola, uma direção para seus esforços. Nos ensinamentos budistas, não se trata de se apegar aos desejos, mas de alinhar suas aspirações com o bem maior. Estabelecer metas no budismo envolve cultivar intenções saudáveis, como o desejo de crescimento pessoal, compaixão pelos outros e a busca pela paz interior. Ancorando suas ações nessas aspirações positivas, você cria um mapa para a força mental, guiando-o através dos desafios inevitáveis da vida com propósito e resiliência. Na jornada de se tornar mentalmente forte, o estabelecimento de metas atua como uma estrela-guia que nos ajuda a navegar pelo vasto mar da vida. Imagine metas como pequenos faróis que iluminam o caminho que queremos seguir. Mas no budismo, não se trata apenas de quaisquer metas. É sobre definir nossos olhares para coisas que tragam bondade não apenas para nós mesmos, mas para o mundo ao nosso redor. Pense nisso dessa forma. Se a vida é uma aventura, as metas são como um mapa do tesouro. Elas nos dão uma direção, um propósito para seguir em frente. Agora, essas não são metas comuns, como querer um novo gadget ou uma casa maior. As metas budistas são mais como plantar sementes de bondade, compreensão e paz interior no jardim de nossas vidas. Então, quando falamos sobre estabelecimento de metas no budismo, não é apenas sobre o que queremos, mas sobre quem queremos nos tornar. É como decidir ser uma pessoa mais gentil, aprender e crescer, e espalhar vibrações positivas ao nosso redor. Essas metas se tornam nossa bússola, guiando-nos pelos altos e baixos, ajudando-nos a permanecer fiéis ao nosso caminho, mesmo quando a jornada se torna difícil. 4. Exposição controlada No vasto oceano da vida, tempestades são inevitáveis. O budismo ensina que a força mental não se trata de evitar desafios, mas de enfrentá-los com equanimidade. A exposição controlada é a arte de gradualmente confrontar dificuldades, permitindo-se construir resiliência sem se sentir sobrecarregado. Na perspectiva budista, a exposição controlada está intimamente ligada à atenção plena. Ao estar completamente presente diante dos desafios, você pode observar suas reações sem ser consumido por elas. Essa prática cultiva uma sensação de calma interior, permitindo que você navegue pelas tempestades da vida com graça e resiliência. Imagine a vida como um oceano, com grandes ondas que às vezes nos banham. O budismo nos ensina a não fugir dessas ondas, mas a enfrentá-las lentamente. Isso é chamado de exposição controlada. É como aprender a nadar aos poucos, em vez de pular direto no fundo. Estar atento, o que significa prestar total atenção ao momento presente, é como ter um colete salva-vidas nesse oceano. Isso ajuda você a se manter à tona quando as ondas ficam agitadas. Ao enfrentar calmamente desafios, você aprende a navegar pelas tempestades da vida, sem se sentir perdido ou assustado. A exposição controlada não é sobre se apressar ou se forçar em situações difíceis. É um processo gradual de construção de confiança e resiliência. Assim, quando as ondas da vida vêm com força, você pode lidar com elas com um coração tranquilo, assim como um marinheiro habilidoso que navega por mares tempestuosos. 5. Estabelecer conexões O budismo enfatiza a natureza interconectada de todas as coisas. Para se tornar mentalmente forte, é necessário reconhecer e nutrir a teia de conexões que nos une aos outros. Isso envolve cultivar relacionamentos significativos, promover empatia e compreender o impacto profundo que nossas ações têm no mundo ao nosso redor. Nos ensinamentos budistas, a cultivação de conexões não se limita apenas às relações humanas. Ela se estende à nossa relação com o ambiente, com todos os seres vivos e, em última análise, com o universo. Ao reconhecer e abraçar essa interconexão, fortalecemos nossa resiliência mental, compreendendo que nosso bem-estar está intrinsecamente ligado ao bem-estar dos outros. O budismo nos ensina sobre amizade, não apenas a entre pessoas, mas a conexão que compartilhamos com tudo ao nosso redor. Imagine uma teia de aranha gigante, onde cada fio é uma conexão. É assim que o budismo vê a vida. Tudo está conectado. Em termos simples, estabelecer conexões significa construir pontes em vez de muros. Significa se importar com os outros e entender que o que fazemos os afeta. Pense na alegria que você sente ao ajudar um amigo ou na tristeza ao ver alguém machucado. O budismo diz que essa conexão é como um tesouro. Nos torna mais fortes. A bondade é como a cola que mantém essas conexões juntas. Quando somos bondosos, fortalecemos nossos laços com os outros. O budismo nos encoraja a ter compaixão, a sentir pelos outros e a estender a mão quando alguém precisa. Essa bondade não apenas os ajuda, mas também fortalece e alegra nossos corações. As conexões não se limitam apenas às pessoas. O budismo nos ensina a ver a natureza como nossa amiga. As árvores, os animais e todo o mundo ao nosso redor são parte dessa grande teia. Quando cuidamos da natureza, cuidamos de nós mesmos também. Essa conexão com a terra é vital para nossa força mental. Você já se sentiu sozinho ou triste? O budismo acredita que esse sentimento vem quando esquecemos nossas conexões. Ao lembrarmos que fazemos parte dessa grande e bela teia, a solidão desaparece. Percebemos que não estamos sozinhos, estamos conectados a tudo e a todos. Imagine jogar uma pedra em um lago. Os círculos se espalham em todas as direções. Nossas ações são como essa pedra. Quando criamos boas conexões, os círculos da bondade se espalham. Outros veem, sentem e talvez comecem a ser gentis também. É como uma reação em cadeia de bondade. Imagine seu prédio favorito. Ele se mantém firme porque tem uma base sólida. Estabelecer conexões é como construir essa base para sua vida. Quando os desafios chegam e os ventos sopram, um edifício com uma base sólida permanece forte. Da mesma forma, uma vida construída em boas conexões pode resistir às tempestades da dificuldade. 6. Evitar ver crises como problemas insuperáveis. Em face da adversidade, o budismo ensina a importância de manter uma resiliência equilibrada, vendo-as como oportunidades para autodescoberta e evolução. Às vezes, a vida nos lança situações difíceis. É como enfrentar grandes problemas ou passar por momentos realmente difíceis. O budismo nos ensina algo legal. Como olhamos para esses tempos difíceis importa. Imagine jogar um jogo. Se você acha que o jogo é muito difícil, pode desistir. Mas e se você o encarar como uma chance de se tornar melhor nele? O budismo é um pouco como usar esses óculos positivos ao enfrentar desafios na vida. Em vez de se sentir sobrecarregado, os ensinamentos sobre impermanência nos guiam para entender que se apegar ao passado ou temer o futuro só leva ao sofrimento. Ao aceitar a natureza sempre mutável da vida, você cultiva uma força mental resiliente diante das incertezas. Essa aceitação permite que você navegue na maré da vida com equanimidade. A vida é como um rio, sempre fluindo e mudando. No budismo, dizem que tudo é impermanente, o que significa que nada permanece o mesmo para sempre. Pense nas estações do ano. O verão se transforma em outono. As flores desabrocham e depois murcham. Quando resistimos à mudança e tentamos controlar o que não podemos, acabamos frustrados. Mas quando vamos com o fluxo, descobrimos uma espécie de liberdade. Assim, na jornada para ser mentalmente forte, abrace a ideia de que a mudança é uma parte natural da vida. Seja como uma folha flutuando rio abaixo, seguindo a correnteza em vez de lutar contra ela. 7. Tomar ações decisivas Imagine que você tem uma grande caixa de brinquedos. Não pode brincar com todos de uma vez, certo? Então você escolhe os que mais gosta. A vida é um pouco assim. Você faz escolhas sobre o que ama, o que te faz rir ou no que é realmente bom. Isso é como um tesouro. A meditação, que é como um treinamento de super-herói para a sua mente, ajuda a encontrar esse tesouro. Não se trata de encontrar ouro ou diamantes, mas de descobrir o ouro e os diamantes dentro de você. Então, todos os dias, reserve um momento para explorar seus pensamentos e sentimentos. Você ficará surpreso com as coisas incríveis que descobrirá. Você é como um super-herói em uma missão para descobrir a pessoa incrível que você é. 8. Cuidar de si mesmo Para tratar a si mesmo como o super-herói que você é, lembre-se de cuidar de si mesmo. Na vida agitada, tendemos a esquecer que nós, como super-heróis, também precisamos de cuidados. Tire um tempo para descansar, relaxar, fazer coisas que ama. Isso não é egoísmo. É uma maneira de recarregar suas energias para que você possa continuar sendo incrível. Então, cuide de si mesmo, porque você é o super-herói da sua própria história. O budismo oferece esses oito hábitos para construir força mental. São como ferramentas que podem ajudar a fortalecer sua mente e coração. Ao praticar esses ensinamentos, você pode descobrir uma nova perspectiva sobre a vida e uma força interior que o ajudará a enfrentar os altos e baixos com mais calma e compreensão.